Amor, cê tem certeza do que cê tá fazendo Me explicar melhor que eu não tô entendendo Assim cê vai jogar esses dois anos fora Esse ponto final acaba com a nossa história Será que não se lembra de tudo que vivemos Momentos juntos que só nós dois sabemos Eu nunca pensei que poderia ser assim Mas hoje percebo que só me iludi E todos nossos planos de filho e casamento A partir de hoje só se tornaram momentos Se foi eu que errei, me desculpa meu amor Mas me dê outra chance e eu te peço por favor E todo esse tempo falando que me amava Agora eu sei que só passavam de palavras Tô lembrando aqui das brincadeiras que fazia Eram bem bobas, mas você até sorria Tô vendo as nossas fotos aqui no meu celular Aquele nosso álbum eu não consigo apagar E aquela história de que era até a morte Acho que infelizmente eu não tive tanta sorte Claro que eu sei que eu tô fazendo drama Se eu tô doente, você é meu sintoma Desculpa, mas não posso deixar de te amar A nossa história é de um livro que eu não consigo interpretar Eram bem bobas, mas não posso deixar de te amar Você é meu sintoma Eram bem bobas, mas não posso deixar de te amar Eram bem bobas, mas não quero te amar Eram bem bobas, mas não posso deixar de te amar